Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui da série Novidades do Power BI. E na novidade agora de dezembro, aqui com meu amigo Garcia. Fala aí Garcia, novidade de dezembro, como é que tá? Rapaz, foram muitas novidades lançadas exatamente nessa madrugada e a gente tá trazendo essa semana, um dia, uma novidade por dia ou algumas novidades por dia pra você ficar a par dessas novas funcionalidades do Power BI. Nessa novidade de hoje a gente vai falar de perguntas e respostas. Exatamente, foram muitas novidades pessoal, então a gente vai dividir em vídeos pra que você consiga absorver de uma forma mais dinâmica, mais didática. Fica mais fácil também de encontrar. Claro, com certeza. Então vamos lá pessoal, perguntas e respostas no Power BI em português. Então, antes de iniciar aqui pra falar pra vocês sobre as novidades, deixa eu mostrar aqui o meu modelo de dados. Eu tenho apenas uma tabela, tá vendo? Tem data, mês da venda, cliente de compra, cidade de venda, produto, prazo de pagamento, vendedor e eu fiz três medidas aqui, bem simples. A medida de receita, a medida de ticket médio e a medida de total de vendas. Se você ainda não tem esse arquivo, aonde você vai pra baixar, Garcia? Você vai entrar lá na nossa área de downloads em www.planileiros.com.br, localiza a área de downloads, faça o download desse arquivo e acompanha a aula junto com a gente. Exatamente. Fez o download, vem aqui e acompanha a aula. Vamos lá então. Bom, essa novidade eu achei magnífica. São perguntas e respostas pra criação dos relatórios, na hora que você tá desenvolvendo o relatório. Então, meu chefe aqui, Garcia, vai me pedir os relatórios, ok? É. Então, por favor, chefe. Então, você sabe, senhor Rui, eu preciso pra ontem que o senhor traga pra mim um relatório do meu total de vendas por cliente. Total de vendas por cliente. Por produto, por cliente, mas agora. Aí eu falo assim, chefe, me dá dois minutos. Dois minutos. Dois minutos, por favor. Vou ali na minha sala e vou fazer, ok, pessoal? Por favor, rápido, depois tô com pressa. Olha que difícil. Eu venho aqui e dou dois cliques. Ele quer receita por... Por produto. Produto. Entra. Pronto. Eu simplesmente já tenho o gráfico. Pronto. Ok? Aí eu volto na sala do chefe, né? Depois aqui, aqui tu é em dez segundos, menos de dez segundos. Volto depois de um minuto e quarenta. Um minuto e quarenta eu vejo a videoaula do Planilheiros. Retorno e falo, e aí, chefe, isso aqui que você quer? Exato, rapaz, mas eu quero mais uma informação. Ficou legal isso aqui, viu? Você demorou muito pra fazer. Você, por favor, faça mais rápido. Eu quero uma informação nova. Eu quero saber como é que foi o nosso ticket médio por ano. Ticket médio por ano. Exato. Ok. Me dá um minuto, então, ao invés de dois. Ok. Então, pessoal, dessa vez eu vou fazer diferente. Ao invés de dar um duplo clique no espaço em branco, eu posso vir aqui na página inicial e clicar aqui, ó. Faço uma pergunta. Tá vendo? Pronto. Ele quer o ticket médio por ano. Pronto. Tá aí o meu ticket médio por ano. Fiz aqui em cinco segundos, volto do chefe e aí, chefe? E se eu quiser ver por mês também? Por ano e por mês? Por ano e por mês. O ticket médio? Então, vamos lá. Esse mesmo que você criou. Por ano e por mês. Por ano e por mês. Como é que você faz? Tá vendo? Tá aí. Por mês da venda. Tá. Agora me surpreenda. Faça alguma coisa nova que eu não tenho pedido. Então, vamos fazer o seguinte. Duplo clique. Eu falei de receita, falei de ticket médio. Agora eu vou falar de total de vendas por vendedor. Tá aí. Já que ele pediu para surpreender, eu vou fazer mais um. Vou fazer mais um aqui embaixo. Duplo clique. Espaço em branco. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo mais complexo, pessoal. Vamos fazer receita. Vou digitar aqui, ó. Receita. Por ticket médio. Por total de vendas. Por ano. E por mês. De venda. Pronto. Ele já fez um gráfico de dispersão, onde eu tenho ticket médio, aqui, ó, no eixo Y. No eixo X, receita. E ele já clusterizou. O tamanho é o total de vendas. E eu tenho aqui os meses na legenda, tá vendo? E o ano também. Então, o ano tá aqui, ó. Pronto. 2016, tá vendo? Aqui, ó. 2016. E assim por diante. Ok? Então, ó, 2017 aqui. Show, chefe? Gostou? O que você achou? Excelente e fácil de fazer. Agora você literalmente interage com o Power BI. Antigamente você só conseguia fazer os question and answers em inglês, né? Ou em espanhol. Na hora de você fazer ali a integração com o Cortana. Mas agora não. Na hora de criar o seu painel, você já cria com question and answer. Mais fácil do que isso. Só se ele fizer pra você, que é o que ele tá fazendo. Exatamente. Então, essa foi a videoaula de hoje. Não perca essa semana. Todo dia vai ter uma aulinha nova sobre as novidades de dezembro do Power BI. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima videoaula. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.